Música Olá a todos, bem vindos a mais uma aula de melhoramento genético vegetal. Hoje vamos falar da legislação aplicada ao uso de recursos genéticos vegetais. Começando pelos acordos internacionais, temos a UPOV, que é a União para a Proteção das Obtenções Vegetais, com a sua primeira ata realizada em 1961. A UPOV, ela está dentro da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, uma das agências especializadas da ONU. O Brasil é signatário da ata de 1978. Posteriormente nós temos a CDB, que é a Convenção da Diversidade Biológica, que foi fruto da Rio 92. Temos também o TRIPS, que é o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio, em 1994. Então, quanto à legislação brasileira, nós temos em 94 a adesão ao Acordo TRIPS, em 1995, a Lei de Propriedade Industrial, em 1997, Lei de Proteção dos Cultivares, em 1999, internalização da UPOV na ata de 1978. Então, a UPOV teve uma ata mais recente, em 1991. Contudo, os países poderiam ser signatários da ata de 1978 até o primeiro semestre de 1999. O Brasil, então, promulgou ainda no primeiro semestre de 1999 um decreto se tornando signatário da ata de 1978. Em 2003, nós tivemos a Lei de Sementes Imudas. Em 2004, a Lei de Inovação Tecnológica. Na aula de hoje, vamos nos concentrar principalmente na Lei de Proteção dos Cultivares, de 1997, e na Lei de Sementes Imudas. Então, rapidamente, uma passagem pelos acordos que nós comentamos. O Acordo TRIPS foi um acordo gerado em 1994, ao final da rodada Uruguai. culminando com o Acordo Geral de Tarifas e Trocas, que é o GAT, que deu início, a partir dali, à Organização Mundial do Comércio. Foi ali que foi criada a OMC. E ele é um acordo que regulamenta o padrão internacional de proteção intelectual. Como ele está dentro da OMC, da Organização Mundial do Comércio, todo o país, para se tornar signatário da OMC, necessita aderir ao Acordo TRIPS. Então, ele tem uma força muito grande devido a isso. O Acordo TRIPS, no seu artigo 27, ele traz, dentre outras coisas, que os membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, ou por um sistema sui generis eficaz, ou uma combinação de ambos. Com isso, nós temos, de certa forma, um atrito ou um conflito entre os acordos do TRIPS e os objetivos centrais da CDB. Na CDB, como visto na aula anterior, nós temos a repartição justa e equitativa de benefícios e a valorização dos conhecimentos tradicionais. Enquanto no Acordo TRIPS, ele protege e assegura um monopólio tecnológico com patentes sobre a biodiversidade e até mesmo gerando cultivares utilizando o conhecimento tradicional associado. Então, com base nesses dois acordos, existe, de certa forma, um conflito. Bom, quanto ao POV, que é a União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, ela tem por objetivo providenciar e promover um efetivo sistema de proteção de variedades de plantas e encorajar o desenvolvimento de novas variedades vegetais para o benefício da sociedade. Esse é o objetivo da UPOV. Por mais que o Brasil é signatário da ata de 1978, a nossa legislação, ela é um pouco mais restritiva, trazendo já alguns elementos da ata de 1991. E, em alguns casos, ela é ainda mais restritiva. Fazendo uma comparação entre a ata de 1978 e a ata de 1991, as principais diferenças são que a ata de 1991 ela dá muito mais direitos aos melhoristas, aos detentores das cultivares. Então, no Brasil, no caso, a nossa lei de proteção de cultivares, muitas vezes ela vai ainda além. Então, alguns pontos a serem citados. a proibição da dupla proteção, na ata de 1978, existe uma proibição quanto à dupla proteção. Ou seja, ela permite que o cultivar seja patenteado ou protegido, mas nunca patenteado e protegido. Já na ata de 1991, ela permite que isso ocorra. No Brasil, pela lei de proteção de cultivares de 97, a lei 9.456, cultivar, ela somente pode ser protegida. Contudo, se o material que está sendo trabalhado a cultivar, que está sendo lançado, for uma cultivar transgênica, é possível patentear o evento transgênico. E aí, com esse evento transgênico, existe, de certa forma, como esse gene está dentro daquele organismo vegetal, existe, então, uma forma de patentear a cultivar que já é protegida. Ainda a nossa legislação, ela determina que a cultivar deve ser nova, distinta, homogênea e estável. Na ata de 1978, a cultivar, ela deveria ser distinta, homogênea e estável para ser passível de proteção. Na ata de 1991, entrou o quesito também novidade. E esse quesito, ele é solicitado também pela nossa legislação. Ainda temos a questão da variedade essencialmente derivada. Pela ata de 1978, uma variedade essencialmente derivada poderia ser lançada como uma nova variedade. Essencialmente derivada, mais para frente nós vamos detalhar melhor, mas é uma cultivar que é muito semelhante a outra cultivar, obtida provavelmente via retrocruzamentos. Já na ata de 1991, a proteção de uma cultivar derivada não era mais possível devido a essa proteção ser de direito daquele que lançou a primeira cultivar. Na nossa legislação, nós vamos ainda além, trata não somente a cultivar essencialmente derivada, mas também a cultivar derivada da essencialmente derivada. Então, se existir uma terceira ou quarta, etc., derivada daquela primeira, vai sempre ser o direito do detentor da primeira cultivar. A nossa lei de proteção de cultivares, ela assegura ao titular a produção comercial da cultivar protegida, vedando a terceiros sem a autorização a produção com fins comerciais à venda ou comercialização de propagação da cultivar. Pequenos produtores podem produzir e comercializar como alimento ou trocar com outros pequenos produtores. Essa redação é dada pelo artigo décimo. Mas, o que a legislação considera como pequenos produtores? Bom, o próprio artigo traz isso. No inciso 1, ele diz que pequenos produtores devem explorar parcela de terra na condição de proprietário, poceiro, arrendatário ou parceiro. Também deve manter até dois empregados permanentes, sendo permitido ainda o recurso eventual à ajuda de terceiros quando a natureza sazonal da atividade agropecuária existir. Então, durante um momento de mais intenso manejo, ele pode ter ajuda de terceiros, mas durante todo o ano ele não pode ter mais do que dois funcionários. Inciso 3, não tenha a qualquer título área superior a quatro módulos fiscais quantificados segundo a legislação em vigor. inciso 4, tenha no mínimo 80% da sua renda bruta anual proveniente da exploração agropecuária ou extrativista. E, quinto, resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural próximo. Para o detentor da proteção de cultivares, a lei, ela confere já no seu artigo segundo a proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar e ela se efetua mediante a concessão de certificado de proteção de cultivar considerado como bem móvel para todos os efeitos legais. É a única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas e de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa no país. Aqui temos, então, um exemplo do certificado de proteção de cultivar, como ele é gerado, é dessa forma. A lei traz ainda no seu artigo terceiro as definições. Vamos falar aqui das principais delas que trabalharemos durante a disciplina. Primeiro é o melhorista, que é a pessoa física que obtiver cultivar e estabelecer descritores que a diferenciem das demais. O descritor é a característica morfológica, fisiológica, bioquímica ou molecular que seja herdada geneticamente utilizada na identificação de cultivares. Margem mínima é o conjunto mínimo de descritores a critério do órgão competente que seja suficiente para diferenciar uma nova cultivar ou uma cultivar essencialmente derivada das demais cultivares conhecidas. Ainda quanto aos conceitos, é considerado uma cultivar a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores homogênea e estável disponível e acessível ao público. Nova cultivar é a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de 12 meses em relação à data do pedido de proteção e que observado o prazo de comercialização no Brasil não tenha sido oferecida à venda em outros países há 6 anos para espécies de árvores e videira e há 4 anos para as demais espécies. Ainda quanto aos conceitos, a cultivar distinta é a cultivar que se distingue claramente de qualquer outra e cuja existência na data do pedido de proteção seja reconhecida. cultivar homogênea é a cultivar que utilizada em plantio em escala comercial apresente variabilidade mínima quanto aos descritores que a identifiquem segundo critérios estabelecidos pelo órgão competente. Vamos detalhar melhor cada um desses termos que são bem importantes. A cultivar distinta ela tem esse nome por ser como o próprio nome indica distinta das demais cultivares. Então se as cultivar que temos no mercado digamos tenham esse formato a cultivar para ela ser distinta ela deve ser diferente das demais. Então aqui tentando representar com formas geométricas. Então se ela é diferente daquelas que existem no mercado ela pode ser considerada uma cultivar distinta. Cultivar homogênea se baseia na variabilidade dos caracteres dentro da cultivar. Então uma cultivar homogênea todos são iguais principalmente se for uma espécie autógono todos são iguais aqui mais ou menos iguais. Uma cultivar que não for homogênea ela não é passível de cadastro para proteção para o pedido de proteção. Uma cultivar que não é homogênea por exemplo os indivíduos da cultivar eles são diferentes uns dos outros existe por pequena que seja existe uma variabilidade aqui dentro da população onde um indivíduo se diferencia dos demais. Essa cultivar aqui ela não pode ser passível de solicitação da proteção. Ainda temos um termo que é cultivar estável ou seja cultivar que reproduza em escala comercial e mantenha a sua homogeneidade através de gerações sucessivas já cultivar essencialmente derivada é a essencialmente derivada de outra cultivar se cumulativamente for predominantemente derivada claramente distinta e não oferecida no Brasil por um prazo de 12 meses. Aqui o principal termo que nós devemos prestar atenção é no cultivar estável o que seria a estabilidade de uma cultivar quer dizer que a cultivar na sua primeira geração ela possui um formato padrão digamos aqui essa forma geométrica na sua segunda geração ela deve possuir esse mesmo formato ou seja aqui ela mantém o padrão aqui eu estou representando com forma geométrica mas por exemplo mas isso pode ser vários caracteres então aqui por exemplo pode ser o formato do grão etc é somente uma representação esquemática na terceira geração ela deve manter o mesmo padrão então isso significa estabilidade ao longo das gerações os genótipos se mantêm igual a cultivar se mantém igual é diferente de uma cultivar não estável que uma cultivar não estável não é passível de proteção seria uma cultivar que por exemplo na sua primeira geração ela possui um formato como podemos ver aqui ela possui o mesmo formato então ela é homogênea então a homogeneidade ela se baseia nas plantas possuírem uma uniformidade dentro da população daquela cultivar se na segunda geração essa característica ela já se perde por exemplo tem um formato assim é isso daqui na segunda geração além dela não ser homogênea ela não é estável agora por exemplo se em vez de ocorrer isso aqui na segunda geração nós tivermos todas as plantas mudaram mas mudaram da mesma forma nós podemos dizer que na segunda geração ela é homogênea contudo ela não é estável se da primeira para a segunda geração ela mudou essa característica para esse descritor ela não tem estabilidade e se ela não tem estabilidade de qualquer forma ela é vedada de ser realizado a solicitação de proteção espero que tenha ficado claro porque a cultivar ela deve ser homogênea distinta das demais e estável então homogênea significa que todas elas são semelhantes distintas porque ela deve ser diferente das que já tem no mercado e estável porque ao longo das gerações ela deve manter essa característica estável seguindo nos conceitos nós temos as linhagens que são os materiais genéticos homogêneos obtidos por algum processo autogâmico continuado ou seja vários ciclos de autofecundação nós temos o híbrido que é o produto imediato do cruzamento entre as linhagens que são geneticamente diferentes e nós temos o teste de distinguibilidade homogeneidade e estabilidade que são os testes DHE que é o procedimento técnico de comprovação de que a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada são distinguíveis de outra cujos descritores sejam conhecidos e homogêneas quanto as suas características em cada ciclo reprodutivo e estáveis quanto a repetição das mesmas características ao longo das gerações sucessivas então aqui novamente aquilo que eu expliquei do conceito de distinguibilidade homogeneidade e estabilidade no artigo 8 a legislação nos informa quanto ao que é protegido ou seja a proteção da cultivar ela recairá sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira qual o direito do detentor no artigo 9 nos traz que a proteção assegura ao seu titular o direito a reprodução comercial no território brasileiro ficando vedado a terceiro durante o prazo de proteção a produção com fins comerciais o oferecimento à venda ou a comercialização do material de propagação da cultivar sem a autorização do detentor do direito existem ainda algumas exceções que a lei nos traz no artigo 10 então nos seus vários incisos nós temos reserva e planta sementes para uso próprio então um produtor pode reservar uma semente do seu próprio cultivo e plantar no ano seguinte na área dele sem nenhum problema aquele que usa ou vende como alimento ou matéria prima ou seja digamos de uma cultivar de arroz um produtor pode comercializar esse arroz como alimento ou matéria prima etc que não seja para semente sem estar quebrando o direito do detentor da cultivar aquele que utiliza para melhoramento genético ou pesquisa científica então essa cultivar ela pode ser utilizada sem nenhum problema também por outros melhoristas desde que produzam uma cultivar diferente daquela se for uma cultivar essencialmente derivada aí novamente caem os direitos para o detentor inicial também para o pequeno produtor rural conforme nós já vimos lá no início e para agricultores familiares que foi incluído em 2018 pela lei 13.606 aqui nos agricultores familiares entram também alguns detalhes maiores que não vem ao caso aqui na disciplina de melhoramento comentar porém o texto da lei é importante para quem quiser ler o artigo 15 da lei de proteção de cultivares traz quanto a denominação da cultivar ele diz que a denominação deve indicar a cultivar ser única ter denominação diferente de cultivar pré-existente e não induzir ao erro o artigo 43 trata da nulidade do direito de proteção essa nulidade pode ocorrer quando não tenham sido observadas as condições de novidade e distinguibilidade da cultivar tiver sido concedida contrariando direitos de terceiro ou o título não corresponder ao seu verdadeiro objetivo ou ainda no seu processamento tiver sido omitida qualquer das providências determinadas por essa lei com base nisso nós temos então que os pré-requisitos para a proteção da cultivar é que ela seja melhorada geneticamente tenha uma denominação clara conforme estabelecido no artigo 15 seja estável conforme o artigo 3 homogênea distinta e também seja uma novidade a novidade dada pelo artigo 43 incisos 3 e 5 e essa característica de novidade que como eu comentei lá no início coloca a legislação do Brasil praticamente dentro da ata de 1991 da UPOV contudo nós somos ainda signatários de 1978 no artigo 45 da lei de proteção de cultivares nós temos a criação do SNPC que é o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares esse serviço ele tem a finalidade de analisar os pedidos de concessão dos certificados de proteção e também de zelar pelo cumprimento dos ordenamentos internacionais a proteção da cultivar não significa que ela pode ser comercializada são coisas diferentes uma coisa é a proteção intelectual que é dada pela lei que nós comentamos até agora pela lei da proteção de cultivares e outra é o registro comercial que é dado pela lei de sementes imudas que nós vamos tratar brevemente aqui em alguns pontos então somente para deixar claro e distinto do que tratam as duas leis a lei de proteção de cultivares ela dá propriedade intelectual e fornece a proteção da cultivar proteção intelectual do melhorista e a lei de sementes imudas ela cria o registro nacional de cultivares pela lei número 10.711 de 2003 e trata da produção e comercialização da cultivar vamos comentar brevemente esses pontos a lei de sementes imudas ou a lei 10.711 de 2003 visa garantir a identidade e a qualidade do material de multiplicação e de reprodução vegetal produzido comercializado e utilizado em todo o território nacional no artigo segundo a lei de sementes imudas ela traz um conceito que nós já trabalhamos aqui na disciplina que é a cultivar local tradicional ou crioula ela define como variedade desenvolvida adaptada ou produzida por agricultores familiares assentados da reforma agrária ou indígenas com características fenotípicas bem determinadas e reconhecidas pelas respectivas comunidades e que a critério do ministério da agricultura pecuária e abastecimento ou seja a critério do mapa considerado também os descritores socioculturais e ambientais não se caracterizem como substancialmente semelhantes às cultivares comerciais outra definição que é importante dentro do melhoramento genético que nós vamos tratar lá para frente da disciplina é quanto ao valor de cultivo e uso ou seja o VCU na lei de sementes e mudas o VCU é definido como o valor intrínseco de combinação das características agronômicas da cultivar com as suas propriedades de uso em atividades agrícolas industriais comerciais ou consumo in natura no artigo terceiro a lei de sementes e mudas institui o sistema nacional de sementes e mudas SNSM que compreende algumas atividades que para nós interessa mais ser discutido aqui o registro nacional de sementes e mudas o RENACEM e o registro nacional de cultivares RNC o RENACEM foi criado pelo artigo sétimo dessa lei que trata do registro onde técnicos entidades certificadoras laboratórios de análise de sementes etc devem ser registrados o RENACEM é melhor discutido na disciplina de sementes aqui no melhoramento genético nós vamos focar discutir um pouco mais detalhadamente o RNC então o RNC ele é o registro nacional de cultivares dado pelo artigo décimo da lei de sementes e mudas e tem também o CNCR que é o cadastro das cultivares registradas no RNC e de seus mantenedores então o RNC é o registro nacional das cultivares e as cultivares registradas ali entram automaticamente no cadastro nacional das cultivares registradas e também os mantenedores dessas cultivares cada cultivar nacional ela deve ter ao menos um mantenedor que possibilita a manutenção desse material genético fornecendo sementes quando necessário no artigo 11 nós temos que a produção o beneficiamento e a comercialização de sementes e de mudas ficam condicionados a prévia inscrição da respectiva cultivar no RNC então como comentado lá atrás a proteção da cultivar ela não dá o direito da comercialização das sementes a cultivar precisa ser registrada no RNC para poder ser comercializada no parágrafo quinto nós temos que na hipótese de cultivar protegida nos termos da lei de proteção de cultivares que nós discutimos até agora há pouco a inscrição deverá ser feita pelo obtentor ou por um procurador legalmente autorizado no parágrafo sexto nós temos que não é obrigatória a inscrição no RNC de cultivares locais tradicional ou crioula utilizada por agricultores familiares assentados da reforma agrária ou indígenas aqui os principais pontos é claro que essa lei é muito mais completa do que somente foi trazido aqui porém esses são os principais pontos que interessam para o melhoramento genético vegetal ainda quanto a questão de proteção e de registro da cultivar a cultivar para ela ser comercializada frisando aqui ela não necessariamente deve ser protegida ela somente deve ser registrada no RNC que também é um órgão do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e ela pode ser ou não protegida se ela for protegida o detentor do direito tem todo o controle sobre a comercialização do material quando ela somente uma cultivar registrada o seu uso ele pode ser realizado por outros viveiristas entidades etc na aula de hoje nós vimos a legislação aplicada ao uso dos recursos genéticos vegetais na próxima aula iremos falar sobre os conceitos biológicos e genéticos da biologia floral e reprodutiva dos vegetais dúvidas podem ser retiradas no ambiente virtual da disciplina ou aqui embaixo nos comentários obrigado por ter assistido até aqui tchau